Sobre a dinâmica dos juizados especiais cíveis, é correto afirmar que, obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença, sem eficácia de título executivo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 22. § 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo.